Olá gente, esse é o YouTube gravando muito tarde da noite, eu sinto hábito aqui tá, mas oi, sinceramente eu vim falar sobre só 3 notícias, uma delas aí que se estudi hoje em dia é do, vai ser sobre, caramba, caramba, esqueci, não, mas, se não, esqueci não, porque hoje é um filme novo, não é novo, tá, suicídio, tá, que é o que, Morpheus, vamos ver, ó, um filme da Marvel, ah, mas tem o Jared Leto, Jared Leto, cara, é um filme, alguns não gostaram, alguns gostaram, falar aqui que, Chimiteu, tá, esse aqui é o lobisomem, e tá com doença, aí, sempre lá, é o que você espera do filme da Marvel, tá, e tinha o Staley, né, cara, não tinha o Staley, né, cara, e completou 100 anos esse ano, não sei o que faz, 2018, mas ele completou 100 anos esse ano, e falando no Morpheus também, porque ele, além de ter feticiano, ele fez um pouco, o Sesc, por ser um filme considerado ruim, os outros, assim, cara, e também um isso, né, cara, mas teve outro filme que agradou os populares, né, que foi o novo Pantera Negra, assim, da filme lá, que foi criado por Staley, e pelo Jack Kirby, Jack Kirby, assim, outro autor de quadrinhos misto, cara, muito bom também, e, o Jarmu, com o Leite Serra, também, né, como eu disse, é um, até que é, foi o diretor do filme lá, em espanhol, americano, chamado James Coulter, que dirigiu esse filme, né, o Walkants para sempre, ele também dirigiu o primeiro lá, de 2018, quando tinha o Chadwick Boseman, é, mas, cara, é um pouco magnífico também, e é isso, bom, e também teve o, o, é, Adão Negro, né, cara, do T-Rock, né, Adão Negro, olha, o filme é bom, aquele filme é bom, o T-Rock, é, também teve o diretor lá, também, que foi magnífico, eu esqueci o nome, me, é, vai estar aí aparecendo o nome do diretor do filme, e, porque eu fiz esse vídeo de última hora, tá, até esqueci que eu pesquisar, mas eu, esqueci, bom, é, e também, o T-Rock é muito bom, e, eu ia falar, também, sobre, o, o ovo, homem-formiga, e a vespa lá, pterânea, mas, falando assim que vem, e, vai dar alguns problemas, e, é isso, cara, e falar, também, sobre, uma coisa bem rápida, aqui, cara, sobre a série da Velma, exatamente, a série da Velma, sim, a Velma tem uma série, e agora, ah, mas a Velma, do Scooby-Doo, sim, a Velma, do Scooby-Doo, Scooby-Doo, mas, do Scooby-Doo, não é da Cartoon Network, do Scooby-Doo, não é da Cartoon Network, bom, foi decidido, né, cara, olha, a Velma, da franquia Scooby, ela vai, pra HBO, e vai ficar, com a série adulta, uma série adulta, e sim, como aconteceu com a Ariel, na nova pequena sereia, ela vai ficar, ela é negra, e, assim, não tem, nem o cara, não ganha, chutando as unhas, e, assim, o problema foi com o Salsicha, né, como ele virou o Salsicha, o Chad Rogers, né, ele ficou, diferente, muito, do, do, do original, então, aí ficou meio termo, é, e, também, outra coisa, também, do, 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 do Scooby-Doo, é que, cara, ele fez muita parte nesse fãs, né, cara, e, tipo, o Hank Midges e o Charlie Grant, eles fizeram uma série, né, pra representatividade, mas, foi meio falhado, né, porque o pessoal, não gostou muito, assim, né, e eu queria saber, eu queria saber como se o, que o, o Lianna e o Joseph Borbeira, disse isso, essa série, é, cara, como, que eles iam ver, e, falam assim, olha, o, disseram que o Salsicha ia ser, vegano, ou estaria, no, qualquer, assim, a Daphne e o Fred estão diferentes, e, também, disseram que não ia ter o Scooby, aí, aí, se não tem o Scooby, não, Scooby, cara, aí, não tem muita graça, né, bom, e, o último notícia, não é notícia, tá, só vamos usar três assuntos aqui, que eu esqueci, lá, durante esse ano, que é sobre o novo filme da Orphan, né, o filme da Orphan, que fez sucesso, e, porque fazia, desde 2009, que não aparecia nada sobre a Orphan, e sobre a Isabelle Forme, né, então, que fizeram, o... ah, esse que seca, Heitor estava aí na ponta do língua, cara, coloca aí na edição, eu te falo depois, bom, é... qual é a edição aí, que eu falo depois, então, era sobre a Orphan, e, é isso, cara, eu... fica no... eu ia falar que eu vou ficando, por aqui, mas é porque é o seguinte, desde 2009 que a gente não tem um novo filme, tipo Avatar, então aí depois surge um filme, aí que fica nessa coisa assim, que direto, ai gente, você gosta, você não gosta, aí fica essa brilhinha, aí fica toda essa treta e ninguém sabe mais o que falar, essa história do negócio, felizmente. Bom, mas é isso, esse vídeo foi um pouco rápido, eu sei, mas é que eu precisava fazer esse vídeo de última hora, então me desculpem por ser rápido demais, então, é isso. Bom, e a Isabelle também foi, me envelheceu muito, pra fazer o papel, né, mas é a origem, com o teu origem, então, o cartão não vai ficar a esse critério. Bom, mas é isso, pessoal, valeu e tchau, até a próxima. Bom, galera, eu só vim aqui no outro caso, no caso, só pra, só mesmo pra mandar um Feliz Natal, tá, pra todo mundo, que esse vídeo eu tô gravando na véspera e tal, então, boa sorte pra mim, pra vocês aí, pra vocês aí, aos festas e também, bom ano novo aí, bem-vindo em 2003, hein. Valeu, galera. Bom evento.